E a falta de respeito e também de educação no trânsito por parte dos motoristas contribuíram aí para o aumento das infrações registradas nas rodovias do Oeste Paulista. No topo da lista estão autuações por excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança e embriaguez ao volante. A estatística de infrações de trânsito nas rodovias do Oeste Paulista mostra crescimento de autuações. No comparativo entre janeiro e agosto deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado, os casos de embriaguez ao volante, por exemplo, saltaram mais de 170%. Passaram de 780 para 2.154. A falta do cinto e o uso de celular ao volante também estão na lista. Fatores que agravam as circunstâncias de acidentes. Passando de 415 em 2021 para 434 agora. A boa notícia é que houve redução de mortes de 40 para 36. Esse tipo de ação para a fiscalização tem sido realmente o nosso norte. Porque são ações de fiscalização que fazem com que realmente a gente consiga diminuir os índices de sinistralidade por conta de que esse tipo de infração, essas infrações aí como mencionamos, elas são preponderantes para a ocorrência de um acidente. O excesso de velocidade também está entre os maiores índices registrados. Só a polícia rodoviária flagrou com radares móveis mais de 42 mil motoristas acima do limite permitido. 27,5% a mais no mesmo comparativo. A utilização dos radares, seja de forma portátil, na mão do policial, ou seja mesmo aqueles fixos que estão implantados na rodovia com estudo técnico e tudo mais, eles têm o seu fim para a segurança viária, sem dúvida nenhuma. Por falar em radares, a concessionária que administra as rodovias no Oeste Paulista instalou na Assis-Chateaubriand vários equipamentos, alguns a poucos metros de distância uns dos outros. E tem gerado confusão. Quem está na estrada rotineiramente reclama, principalmente porque o trecho é pedagiado. Para a gente que está na estrada, acho que deveria ter mais policiamento, mais assistência ao usuário e menos radar, né? Radar é um... assim, precisa ter a fiscalização? Precisa. O radar eu acho que não contribui muito para a conscientização do motorista, não. A concessionária informou que apenas posicionou os radares e que ainda não foram homologados pelo Departamento de Estradas de Rodagem. A previsão de funcionamento é para o primeiro semestre de 2023.